E em Coxim também foram registrados atos de vandalismo. Um dos alvos foi um monumento recém-inaugurado, a escultura Os Dourados, que fica em uma fonte na Praça do Pescador. A obra foi entregue na terça-feira, depois de anos abandonada, mas algumas pessoas já resolveram entrar na fonte para tirar fotos e, acredite, até tomar banho, como você viu agora há pouco aí na foto que a gente mostrou. O novo banheiro público da Praça João Ferreira de Albuquerque, que está em fase de conclusão, foi furtado e depredado. No bairro Piracema, a arena esportiva que está sendo construída também foi vandalizada. Nós lembramos que é crime depredar patrimônio público, com pena prevista de três meses a um ano de prisão e multa. E as denúncias podem ser feitas diretamente à PM pelo 190. E eu gostaria de lembrar a você que, quando você depreda algo que é da cidade, que é do patrimônio público, você está causando mal a você mesmo e a sua comunidade em volta, seus filhos, seus parentes, porque você está os privando de ter acesso a esses bens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.